Muita família Ontem mesmo, ontem A gente chegou, não deu 5 minutos de live Ele falou assim, a gente entrou na cal E tá vendo Ai mano, então Gente, eu vou ter que mijar aqui Mas vai demorar muito Porque meu pau, mano, meu pau é gigantesco E até eu mijo, sai Mano, pelo amor de Deus, cara Mano, como que pode um ser desse Cara? Não tem como, mano Nem fez live de banha Foi mal